Bom dia Brasil Tem dias que acordam mal, tem dias que acordam bem Tem dias que acordam e caro disso é freio creme Vem, vem, escuta a base, pele já Tremi na base, entrega, não quero mais lavar Tô a franja do base que não quebra aquela Esquerda aberta de manhã e tô tranquileira Minha mina maneira esperta de cancanha Já aperto um creme, é o green team, neguinho Até minhas mina participam, eu te ouvir Pra mim, seus monstros não me aterrorizam Pela saco, hoje nada mais cheira, meu bem Está a liberdade de ir e ver pra poder ir ou pra ficar Para rir, pra fumar, protestar ou tentar chorar Com meus olhos secos, coração frio Já de apanha, marco de pé, cheio de espírito Fantasma e sombra, se a bala Minha fé os encostos só fazem roda Então porra, mas não toma que tu sente a onda Sobra a ponta, quero a planta, as mina bem da Itália Podem me acorrentar, me deixar tornoado Mas os pensamentos de minha pessoa Tão resguardado, falaria De revolucionários, armados, com fata Penta de virtudes, rio os caralha quase Rigo boa, quando eu escuto, eu vou usar os meus caralhos Eu posso se revoltar, vou repervado Vagabundo, se é suja, quando eu estou, eu estou mentralhado Mas hoje eu acordei, me sinto bem Fata Fata Fata